Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Amém. 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 Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, e vive à sombra do Senhor onipotente, Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço Ele te livra, Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, Os teus olhos haverão de contemplar, o castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Nossa mente, o Senhor dos filhos e a Senhor. Nossa mente, vigie com Cristo. Nosso corpo, repouse em sua paz. Deixa eu agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Depois de celebrarmos nesse dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve, Rania, Mãe de Misericórdia E na vossa esperança, nossa salve A vossa perdamos os revelados filhos de Eva Amém A vossa ambos te equipped chorando Neste vaga de lágrimas E após a desforrada nossa Esses nossos olhos misericordiosos a nós sofreram E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria